É bom? É bom? Oi, como é que é? Não vai mais falar comigo assim? Não, olha, eu também não queria facilitar a vida do cara, não. Mas quando a Bárbara encasqueta, você sabe como é que é. É melhor deixar, né? Exercício de concentração. Agora, você dá o sangue aqui, você soa, não leva umzinho. Aí o cara já chega, já leva o pacote todo. Isso não é justo. Mas o que eu vou fazer? A Bárbara ficou falando durante cinco horas para me convencer. Quando ela encasqueta, fez o meu ouvido de perigo, viu? Como é que eu podia imaginar que você tivesse alguma coisa com ela? Essa mulher, ela te odeia. Sabe por quê? Porque ela acha que você sabe quem é o cara, entendeu? Então, é por isso que ela te persegue. Está cada vez pior de palpite. Não, não, espera aí. Você pode falar. Você não precisa me poupar, não. Sérgio, se ela tivesse outro cara, o que você fazia? Matava. Estou falando sério. Não, estou falando sério. Matava. Na minha terra, é o único jeito de homem continuar sendo homem. Ô, Dário, você sabe que tem mais lençol aí? Para o príncipe motoqueiro. Vai dormir lá com a Maria. Foi aula de uma escuderia grande, entendeu? Neguinho botou mó gás para o cara ganhar, só que esqueceram de me avisar os planos. Aí, não adiantou nada. O cara deu mó gás, bufou, mas quando foram ver, eu que estava lá na frente. Eu estou achando que eu vou mesmo para a Europa, sabia, Maria? Mesmo perdendo o patrocinador? Ah, aquele cara é um babaca. Entendeu? O que foi, Maria? Desde quando você tem vergonha de mim? Quando esse cara dormia aí? Amiguinho, se é esse o quarto que tem, eu durmo na enfermaria. E a Elisinha vai vir amanhã para passar o final de semana? Vem. Tu já teve sarampo? Qual o problema? Se eu já tive sarampo ou se eu não tive sarampo? Difícil dizer um sim ou não. Não, por quê? Tomou vacina? Ih, o cara, mas que saco agora esse cara, hein? Eu não vou dormir no mesmo lugar que ela. Não posso expor a Elisinha. Me explica uma coisa. Tu não é o tal, não é o cara que faz aquilo, que deixa de fazer aquilo, faixa preta de jiu-jitsu? Me explica uma coisa, como é que você não deu uma vacina para a menina ainda, cara? Olha aqui, ô, especialista. Vacina de sarampo só se dá depois de seis meses. E tu não fica aqui. O que foi, hein, cara? Eu tô há muito tempo já na pista, cara. Neguinho me conhece no país inteiro. Você queria o quê? Que patrocinassem você? Um cara que nunca disputou um vale tudo? Economiza, tá? E vê se ronca pra dentro. Que história é essa de casar com a Maria, hein? Ela me contou tudo, cara. Ela falou que você não tem nada com ela. É um casamento no papel. Pra reverter a imagem dela na justiça. O que que foi? Casamento no papel. Isso é papel de homem, rapá. Isso é papel de homem? Passar a noite inteira do lado dela rezando o terço? Chega pra lá, não chega perto não, hein? Não sei. Mas engravidar a menina e largar ela com um pai demente não dá força também, não é? E se eu vim pra consertar tudo? Hein? E se eu vim pra levar embora a minha filha e a Maria? Vai ter que passar por mim antes. Muito negro tentou. Muito pouco conseguiu até hoje. Dado? O que que foi, Gandelária? Seu Orestes me pediu pra jogar pra ele por causa da mulher. E? Você é o amante dela, né, Dado? Nem tenta me enrolar. Você disse? Claro que não. Toma cuidado. Ah. Acho que eu já consegui dar o chapéu no seu Orestes. Não chega perto dessa mulher nunca mais. Ela tem carrego. Já deu pra perceber. Mas a história vai acabar mal. Eu fiz sangue, muito sangue. Sai fora. Essa história vai acabar em morte. Não sei qual. Mas um de vocês morre.